Um caipira chegou na cidade montado num burro de raça Animal que valia milhões e foi dar uma volta na praça Bem em frente de um restaurante, parou pra tomar uma cachaça Ele viu naquele ambiente uma moça grã fina e ricaça A grã fina era linda demais, parecia um anjo encantado O caipira chegou perto dela, ele disse bastante afobado Senhorita eu peço desculpa, por você fiquei apaixonado Eu seria um homem feliz se eu fosse o teu namorado A grã fina falou pro caipira, o senhor está muito enganado Eu sou filha de gente de classe, tenho muito dinheiro guardado E você é um caboclo da roça, vivo e sujo, sempre mal trajado Para mim você nunca passa, deu um simples caipira atrasado Senhorita eu peço desculpa, sou caipira e nunca estudei Trabalhando com fé e coragem, minha grande fortuna ganhei Tenho quatro fazendas em Minas, muitos burros também já mansei Mas um coice igual da senhora, francamente eu nunca levei Você ainda está tão louca, claro que você가 vários dores